Esta escritura que está aqui no versículo 12 diz Ah Senhor, não executarás-te um julgamento contra eles porque em nós não há força para resistir a esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Se você colocar os seus olhos em Deus e fizer com que essa batalha passe para as mãos de Deus fazendo uma ligação ao poder de Deus, passando o assunto para as mãos de Deus você pode ficar no seu coração com uma expectativa de que esse mal seja virado em bênção. Deus prometeu na sua palavra, amém? 2 Coríntios 2, versículo 14 diz isso Deus prometeu conduzir a sua vida, a minha vida, conduzir em triunfo nos assuntos que você está a enfrentar hoje, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo essa é a sua expectativa, é essa a sua fé quando você está a enfrentar um problema muito difícil você enfrenta com essa expectativa eu sei que Deus me vai fazer triunfar sobre isto muitogem Deus me vai fazer triunfar sobre isto eu sei que eu Rotimárus 3, versículo 14 diz isso eu sei que Deus aprendeu lá